Opa pessoal, beleza? No último vídeo de dicas nossas eu estava falando sobre a necessidade de comprar ou não comprar um trator e em cima disso tem algumas dúvidas que ficam para quem vai decidir comprar o trator o que fazer, o que pensar, o que analisar na hora de comprar esse trator como um trator novo, como um trator usado o que eu puder ajudar com vocês dando de dicas eu vou estar falando nesse vídeo mas antes se inscreve no canal, deixa seu like para dar aquela força para a gente na geração de conteúdo mas vamos lá você decidiu comprar um trator, você primeiramente define o CV, a potência desse trator que você vai ter isso em cima do que você vai estar fazendo de operação, do simplemente que ele vai estar puxando seja grade, pantadeira, etc isso provavelmente você já vai ter definido já a partir do momento que você decide comprar ele e assim, você tem duas possibilidades você compra um trator usado ou compra um trator novo as duas tem seus prós e contras um trator usado normalmente você encontra ele com um custo mais barato mas tem um grande empecilho você encontrar um trator que esteja com horas de motor boa um trator que esteja bem cuidado que não tenha muito serviço de manutenção para fazer e que não vai te incomodar isso daí é muito importante você definir isso também a marca influencia bastante algumas marcas são mais problemáticas assistência técnica na sua cidade também isso é importante você ver se aquela marca em si aquele molho de trator você tem a facilidade de encontrar peças as coisas assim, tudo isso vai ajudar trator novo também é a mesma coisa normalmente se você for comprar um trator novo já vai ter uma revenda na sua cidade você já vai ter uma assistência dele ali muito mais prática trator novo, entre aspas, para te incomodar menos mas a gente sabe que mesmo suplemento novo alguns vêm de fábrica já incomodando isso aí é uma loteria mas a grande maioria não incomoda mas mesmo assim você tem toda a questão de manutenção fazer as divisões dele certinho e é isso quanto mais você zelar por ele mais tempo ele vai durar e para você ter um norte você pesa normalmente as pessoas que estão iniciando optam por comprar um implemento usado bem mais em conta normalmente você com um recurso menor você pega um trator de boa potência a dica que fica é você fazer uma revisão desse maquinário levar um mecânico de confiança para dar uma olhada nele ver se está tudo ok mesmo tendo algumas coisas para fazer isso aí você pode barganhar no preço e aí você pegar seu maquinário para botar ele para trabalhar se for novo ficar de olho se a marca é uma marca boa ela cumpre o que promete mas normalmente o trator novo não costuma vir com grandes problemas quando vem também dor de cabeça mas aí fazer o que é só não pode bater no gerente da revenda mas pessoal fica aí a dica mais ou menos aí os pontos principais para se analisar tem muito mais coisas também que podemos considerar mas isso aí a gente pode fazer outro vídeo depois falando um pouco com mais calma beleza? deixa seus comentários aí se vocês tem alguma experiência nisso sugestões críticas também vamos debater de forma saudável para a gente enriquecer nos nossos conhecimentos beleza? deixa seu like aí obrigado por terem assistido até o final continue acompanhando a minha história tem muitas novidades trazendo para vocês e quem estiver acompanhando aí vai estar sempre vendo em primeira mão beleza? até mais aí pessoal forte abraço